Opa, foi mal. Eu estava aqui tentando, aliás, treinando o meu latim, quer dizer, o meu inglês para falar com os estrangeiros em uma live. Eles estão sempre de olho no nosso assunto de hoje, a Amazônia. Aliás, um jeito bem bom de começar esse episódio da série Biomas é falar que, em inglês, a floresta amazônica é chamada de Rain Forest. Aqui nesse bioma é rain quase sempre, porque chove muito, muito mesmo. Estamos bem pertinho da linha do Equador e aqui o clima é quente e úmido. O bioma amazônico ocupa cerca de 49% do território brasileiro e aqui passa por três regiões, norte, nordeste e centro-oeste. Os ventos que vêm do Oceano Atlântico são responsáveis pela metade dessa chuva toda. Mas ainda tem a água que os olhos não veem. É, além da evaporação dos rios, tem a transpiração das folhas. Essa água em forma de vapor vira um Rio São Francisco por dia e chove. Além de ajudar a manter o equilíbrio ecológico da região, esse vapor viaja por aí e faz chover nas lavouras do centro-sul do país. Bom, já deu para começar a perceber um pouco da grandeza física, econômica e social desse bioma, né? A floresta amazônica detém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Além da riqueza em madeira, a região possui vastos depósitos de borracha, castanha, peixes e minérios, o que torna a floresta uma superpotência de recursos naturais. É a maior diversidade de reserva biológica do planeta. É aqui que moram pelo menos metade de todas as espécies vivas da Terra. Na Amazônia, existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Tem mamíferos, répteis, anfíbios e, claro, peixes. Nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. Aliás, aqui é cheio de rios, que variam de cor dependendo da sua constituição e das substâncias que carregam. A vegetação também é diversa. Tem parte mais alta, que não fica inundada quase nunca. Tem aquela que fica inundada de vez em quando e aquela que vive na água o ano inteiro. Eita! Esqueci de dizer que a maior parte das espécies amazônicas é formada por insetos. Foi mal aí, dona mariposa, dona formiga e toda a turma. Os insetos são muito importantes para o funcionamento do ecossistema. E eu tenho certeza que você conhece o símbolo da Amazônia. A Vitória Régia tem importância ecológica, medicinal e alimentícia. E tem esse nome porque o inglês John Lidley batizou a planta em homenagem à rainha Vitória. A gente bem que podia ter rebatizado a planta em vez de só traduzir o nome, você não acha não? A Amazônia é quase mítica e tem riqueza cultural gigantesca. Isso inclui o conhecimento tradicional dos povos que estavam aqui bem antes dos espanhóis e portugueses chegarem. Os indígenas desenvolveram tecnologias e saberes ao longo do tempo. É aqui, nessa região, que vive a maior parte da população indígena do Brasil. A preservação das terras e direitos indígenas significa também a preservação das florestas, já que eles realizam suas atividades sem destruir o habitat natural e sem esgotar os recursos do bioma. Aqui vivem também populações tradicionais como quilombolas, ribeirinhos, pescadores, seringueiros, que trazem uma identidade cultural e refletem a importância econômica e social que a região tem. O ecossistema da Amazônia é autossustentável, mas existe aí um equilíbrio bem delicado e sensível à interferência humana. O solo do bioma é pobre, tem só uma fina camada de nutrientes. Essa camada é formada de restos vegetais que se somam à ação dos fungos e bactérias e formam o húmus, que alimentam as plantas e em volta delas tem toda essa fauna que eu já falei aqui. Informações do Greenpeace mostram que o bioma amazônico tem sofrido em ritmo acelerado desde 1970. Pelo menos 80% dos desmatamentos e queimadas acontecem direta ou indiretamente para a prática da pecuária. O mercado de madeira tropical, como a exportação ilegal de árvores brasileiras com risco de extinção, como é o caso do IP, também é um fator importante que leva à devastação. Além disso, existe a prática do garimpo ilegal, que causa muitos impactos negativos ao bioma. Segundo o Greenpeace, em 2021, o garimpo ilegal no Pará destruiu 632 quilômetros de rios. Essa prática também causa crise social, como a que aconteceu recentemente com os Yanomami. Cerca de 16% do bioma, ou seja, dois estados e meio de São Paulo, uma França inteira, já foram devastados. Os cientistas já descobriram que não é verdade que a Amazônia seja o pulmão do mundo. São os mares, ou melhor, o fitoplâncton. Mas a floresta desempenha um papel crucial na retenção do dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa. A gente não pode abrir mão de uma riqueza dessas ainda mais em tempos de mudanças climáticas. Além da destruição, as secas provocadas pelas mudanças climáticas são um dano social enorme, porque os rios são transportes de toda a região. E com as secas, a população fica sem receber mantimentos e água. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o governo tem promovido medidas para estimular a conservação da Amazônia através de uma série de ações para preservar a biodiversidade e aproveitar a floresta sem esgotar os seus recursos. As medidas incluem a consolidação de unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, pagamento por serviços ambientais e cadeias produtivas sustentáveis e inovadoras. Mas o que sabemos, e a comunidade científica tem alertado, é que se não preservarmos o nosso maior e mais extenso bioma, o tempo vai fechar. Ou melhor, vai secar. Sem floresta, vai faltar água e as consequências serão muito graves no Brasil e no mundo. Sem floresta, vai faltar água e as consequências serão muito graves no Brasil.